Música Vamos nessa, muito boa noite para você que está ligado aqui no Radar ao vivo pela TVE e também pela internet no tve.com.br Participa do programa de hoje através do Facebook e também do Twitter com a hashtag RadarTVE Hoje temos o nosso quadro Discoteca Sentimental e dessa vez quem te mostra o disco que marcou a sua vida é a Bibiana Petec Já o Dica do Radar te mostra como tu pode criar tuas próprias músicas em casa através de um aplicativo Ainda tem o Antenado sempre te trazendo muita informação do mundo da música E a nossa trilha sonora de hoje fica por conta do músico e compositor Pablo Dias e a Goiabanda E assim se um coração partir a culpa cai em mim Não nego o que eu fiz e disso tudo eu sei Na paz que construí pensava que era rei Eu era rei Naquele tempo atrás eu era rei Eu era rei Num castelo que eu construí Me refugiava junto a ti Cercava muros pra aprender E dos grandes magos que eu vi Olhei nos olhos e despedi Para te sempre proteger Em fé Faz muito tempo que a história aconteceu Eu recolhido em ti o reino escureceu Se muito bem eu fiz quando tudo sumiu O castelo de giz A posse resumiu Mal sabia eu que era refém Que com um sorriso Que com um sorriso me mantém Entorpecido junto a ti Quem mantinha as chaves da prisão Não era eu ou minha mão Mas era aquela que prendi Prendi Só quero ter você aqui Só quero ter você aqui Só quero ter você aqui Cada segundo ao longe É um segundo perdido pra ti Cada estilhaço do peito Foi feito perfeito pra ti Só quero ver você sorrir 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 Cada segundo ao longe É um segundo perdido pra mim E cada estilhaço do peito Foi feito perfeito pra ti Tá aí, esse é o músico e o compositor Pablo Dias Junto com a Goiabanda Fazendo a nossa trilha do Radar de hoje Tudo bom, rapaziada? Tudo certo, tudo certo Prazer estar aqui Pô, o prazer é todo nosso Eles ficam com a gente até o final do programa E agora a gente te mostra O disco que marcou a vida e a carreira também Da Bibiana Petek No quadro Discoteca Sentimental Então eu sou Bibiana Petek Eu vim mostrar esse disco aqui Que é Vinícius e Toquinho De 74 Tem duas coisas assim Primeiramente que me chamam muito a atenção nesse disco A primeira é os arranjos Que junto com a do Lobo são do Francis Jaime Um cara que eu gosto muito Um arranjador que tem vários trabalhos importantes Dentro da música brasileira Mas principalmente os meus caros amigos Que eu já era super fã do Chico de 76 E a outra coisa é o violão assim do Toquinho né Porque a parceria do Vinícius com o Tom Jobim A gente já conhece Enfim eu quando comecei a entender de música brasileira E me apaixonar Aquilo ali tava muito evidente Mas a parceria do Vinícius e do Toco não tanto Talvez pro Toquinho não ser aquele frontman Líder como era o Tom assim Então aparece muito o violão né Que é o instrumento que eu estudo Que eu sou muito muito fã assim Então tem um apelo violonístico bacana Tem um destaque legal né no violão E então por essas duas coisas que é um disco Que desde que eu achei ele nas coisas do meu pai Sei lá talvez uns 5 anos Desde então eu sempre É um disco que eu sempre volto a escutar né Tem aqueles discos que a gente não escuta E depois não escuta mais Mas é um disco que tá sempre ali Na primeiros da caixa né Que a gente escuta sempre E tem eu acho que tem um valor assim Sentimental pra mim por isso assim Por ser da coleção do meu pai O cara que me apresentou assim Praticamente a música brasileira E enfim eu acho que todo mundo tem que ouvir né Porque também tem os clássicos ali Tem Carta ao Tom Tem Samba da Volta Tem Samba pra Vinícius Mas tem algumas peculiaridades Assim a música por exemplo Como é duro trabalhar É uma música que não tem Ela não tem uma forma como as outras assim E nem os timbres Tem uns timbres mais novos assim E aí daqui a pouco entra uma orquestra É bem bacana e não convencional assim É um disco que eu indico Puxo a morena Tô limpau Dá cheiro de cannavial E bico essa Bico aquela Vou bicando sem parar Mas não tem mais Moça donzela Estamos de volta com o Radar ao vivo aqui pela TVE E na nossa Dica do Radar de hoje Tu fica sabendo um pouco sobre o aplicativo GarageBand Com quem entende muito do assunto Fala aí Giovanni Webster Então minha dica de aplicativo é o GarageBand Que tá disponível pro iOS Pros dispositivos móveis da Apple O iPad e o iPhone O GarageBand também tá disponível pro Mac Pra computadores Mac É um aplicativo de produção musical A gente consegue gravar com ele também Dá pra usar vários dispositivos aí Que é associados ao mobile principalmente Tem iRig Tem dispositivos pra gravar guitarra Microfone, baixo Vários tipos de instrumentos diferentes Ele é um aplicativo bem completo Também ocupa um espaço considerável no mobile Se não me engano em torno de um giga e meio Mas dá pra fazer bastante coisa com ele Tem um monte de instrumentos virtuais direto nele Bateria, piano E eu indico aí pra galera da música Galera que quiser se aventurar aí Com algumas produções musicais próprias GarageBand é bem legal E aí 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 Eu ando precisando dormir Mas do jeito que eu tô levando Já não sobra mais tempo pra nada Já não sobra mais tempo pra nada E tudo que eu faço não sai do lugar O tempo se recolhe em si Conceito vago que segue vagando Minha obra é lenta Se lada no fundo Fracasso que vai retornar Com a areia descendo a polheta E o tempo bate no escuro Quem só queixa da vida Duvida e não presta Devida atenção no futuro Com a areia descendo a polheta Corre o tempo para nos dizer Tudo passa e nada É breve o bastante Para se negar o prazer Estou certo que o tempo voa Estou certo que o meu tempo acabará Eu só não quero ter vivido à toa Quando A ampulheta não puder Virar Ando precisando dormir Mas do jeito que eu tô levando Já não sobra mais tempo pra nada E tudo que eu faço não sai do lugar O tempo se recolhe em si Conceito vago que segue vagando Minha obra é lenta Se lada no fundo Fracasso que vai retornar Com a areia descendo a polheta E o relógio em forma de espora O ponteiro inteiro Senteiro em forma Primeiro adiantar da hora Com a areia descendo a polheta Vem o susto do despertador Na certeza do sono dos justos Vem quando meu busto encontro cobertor Estou certo que o tempo voa Estou certo que o tempo voa Estou certo que o tempo voa Estou certo que o meu tempo acabará Estou certo que o tempo voa 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 Apresenta a Goiabanda pra galera que tá em casa aí. Com o maior prazer, com o maior prazer. Aqui na minha direita nós temos Regis Mövius, nosso melhor músico aqui. Brincadeira, não, mentira. Sou Ibanez novinha. Sou Ibanez novinha, showcase pra televisão, primeira vez da Ibanez. Tá certo. Na batera nós temos Felipe Kerpen se segurando pra não estourar tudo hoje no estúdio. Tá bom, né Felipe? É isso aí, legal. E no baixo nós temos a pessoa que dá o nome à Goiabanda, o Goiaba, Gustavo Goiaba, no contrabaixo. Aí é o comandante dos Goiabanda, então. O comandante da Goiabanda, exatamente. Tá certo. Cara, tu tem um trabalho autoral já desde 2007, né? Um trabalho teu, teve também a oportunidade de estudar fora música, cara. Como é que foi essa experiência? Traz pra gente que tá em casa aí. Como é que é essa experiência de tu estudar num lugar fora do Brasil música, assim? Como eles veem o músico brasileiro lá também, né? Cara, isso foi uma experiência bem interessante, bem legal. Mas a primeira coisa que eu queria trazer e dizer aqui é o seguinte. A gente não deve nada pra isso. Ao contrário do que a gente pensa, muita gente pensa isso, sabe? Com certeza. Eu tô fazendo agora, eu faço uma graduação na música, lá na música popular da URGS. Legal. Cara, é um curso novo, né? Um curso novo, um curso muito bom, cara. A gente não deve nada pra eles. É um curso tão bom quanto ou melhor do que o curso do exterior. Então eu acho importante a gente dizer isso, né? Com certeza, com certeza. Essa comparação sempre é feita, né? Mas a experiência de tocar no exterior foi bem interessante, cara. Eu vivia só tocando, conseguia tirar uma grana só tocando. E tocava majoritariamente na rua, né? Era a experiência de busker, que eles chamam lá, tocando. Aonde tu moraste? Cara, eu morei em Londres durante muito tempo, assim. Durante muito tempo não, seis meses morei lá. Eu tocava na rua, eu tocava em pubs também, em bares e tudo mais. Mas a experiência de tocar na rua, assim, foi uma coisa bem interessante que requer um certo... E tu colocava tuas composições na roda, assim? Tentava em português também, o pessoal... Inclusive, a gente ganhava, tocando tanto na rua quanto em pubs, a gente ganhava mais grana, tipo, digamos assim, as pessoas gostavam mais quando a música era em português que quando era em inglês. Acho que era uma coisa mais diferente que... Tem aquela brasileira... Brasileiralidade que chama a galera, né? E aí quando tu voltaste, gravou um CD... Exatamente. Com essa galera ou com outra galera? Na verdade, eu já tocava com os guris, mas o CD foi gravado antes de a gente ter esse projeto, assim, que a gente toca. Primeiro veio o CD e depois vieram os guris. E agora nós estamos gravando o segundo disco, daí sim, com essa gurizada toda. O Regis está produzindo junto com a gente aqui. Estão gravando aqui? Onde estão gravando? Então, a primeira faixa a gente gravou em Santa. Num produtor de lá, que é um cara muito legal, muito bom. A gente foi, juntou, fim de semana, nós quatro, pegamos o carro, fomos pra Santa, gravamos, passamos três dias no estúdio direto, né? Aí gravamos a faixa e agora estamos gravando as outras aqui em Porto mesmo. A produção toda é do Regis aqui. Legal. E o show do dia 7? Então, dia 7 agora, semana que vem, quinta-feira de semana que vem, a gente lança no Sgt. Peppers a segunda música do álbum, né? A gente lançou a primeira no ano passado e agora a gente lançou a segunda, a gente está lançando uma por vez, porque, bah, a gente passou por vários perrengues, assim, uma delas, a gente foi assaltado no ano passado, levaram instrumentos, foi uma função, assim. Então a gente está gravando na medida do possível. Vou deixar até um toque pras pessoas que, né, que às vezes aparece um instrumento, e, portanto, quer comprar esse instrumento, cara, pesquisa a procedência desse instrumento, porque esse instrumento pode ter sido roubado de um músico que batalhou muito para ter ele, né? E a gente sempre faz questão de falar que quando acontece também, eu também sempre posto nas redes, ó, roubaram um músico tal, esses tempos roubaram a galera da Fire Department Club, levaram o carro inteiro para o todo, cara. Imagina, o cara demora uma vida inteira para comprar instrumento e depois, né, uma noite para o dia perde tudo. É complicado mesmo. A galera da Tem também foi assaltada, faz pouco tempo. A gente, quando a gente foi assaltada, a gente botou nas redes sociais e foi, pelo menos a galera, assim, ajudou muito, sabe? A gente teve uma visualização bizarra, assim, 200 mil pessoas viram o post. Sim. Mas, infelizmente, não aconteceu nada. A produção Minha Vida aqui foi a New at the Newspaper, é isso, né? Tá bom, legal. Beleza, galera, vamos curtir mais uma, então. Vamos, vamos, com certeza. Traz esse final de tarde de sexta-feira aqui do Radar com o Pablo Dias e a Goiabanda tocando ao vivo. Vamos lá. Aqui chama-se Quase Lando Escuro, assim. Um tanto escuro, no entanto chama, cobre meu vazio, mesmo assim me sinto exposto. Eu vejo o meu rosto. A voz escapa um pouco, fantasia, é quase mentira e me deixa sem resposta. Em meio a uma proposta. Quase noite esquiva o luar, quase longe em outro lugar, quase certa me incentiva a cantar. Quase mágica a sedução, quase fácil ver esse clarão, quase leve eu tiro os pés do chão. Uma imagem faz aparecer Tudo aquilo que eu quis esquecer Não adianta tentar me esconder Eu nem mesmo sei o que proteger Sentado e sem incentivo ao ruim É melhor tudo como isso É melhor tudo como isso Quase noite esquiva o luar, quase longe em outro lugar, Quase certa me incentiva a cantar Quase mágica a sedução, Quase fácil ver esse clarão, quase leve a imaginação Uma imagem faz aparecer Tudo aquilo que eu quis esquecer Não adianta tentar esconder Não adianta tentar esconder Eu nem mesmo sei o que proteger Sentado e sem incentivo ao ruim É melhor tudo como isso Está Uma imagem faz aparecer Tudo aquilo que eu quis esquecer Não adianta tentar esconder Eu nem mesmo sei o que proteger Sentado e sem incentivo a alguém Melhor tudo como está Tá aí, esse foi o Pablo Dias junto com a Goiabanda. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos reforçar só as páginas de vocês na internet pra quem quer conhecer mais o trabalho de vocês. Claro, tem o site oficial, pablodias.com.br É fácil de lembrar. No Facebook é pablodiasoficial Facebook barra pablodiasoficial E esse link segue pra todas as outras redes sociais Soundcloud, Twitter, tudo o que quiser. Tá na tela aí. Galera, valeu Goiabanda, valeu Pablo, valeu, valeu.